Em 25 de Julho, estamos quase com o mês desde que se deu a floração, apesar de que a floração terá começado no dia 27 de Julho, acabou dia 5, 4 de Julho, temos portanto 20 dias, 22 dias depois da floração, temos aqui algumas maçorocas já numa fase de envolvimento bastante atentado, o milho que estava branco passa a ganhar um tom já amarelado, estamos mais ou menos ainda quase a chegar ao meio do período entre a floração e o fim do ciclo, as plantas neste caso ainda estão com boa sanidade, na base das plantas que é o sítio mais importante e normalmente mais sensível, já se começa a ver aqui alguns aranheços, aqui já alguma atividade destes ácaros que fazem alguma competição ao nível da seiva, mas este ataque ainda não está muito forte, o sol está úmido, bastante equilibrado, esta rega tem corrido bem sem acidentes, portanto tem-se desenvolvido todo o ciclo aparentemente bem. Alguns fungos também aqui na base da inserção das folhas, podem provocar mais tarde a quebra da própria folha, também outro tipo de fungos aparecem nas folhas, neste caso por acaso este ano não há um ataque muito forte, também depende das variedades, a umas mais propensas que outras aos fungos das folhas, não importa ver a regularidade da inserção das espigas, ela indica certa homogeneidade da sementeira e... Estamos em plena formação do grão, o aumento do peso específico é muito importante nesta base, todos os alimentos das folhas que sintetizam nas folhas estão a transferir-se para o grão, depende muito do estado de sanidade das folhas e também das temperaturas exteriores, o ano está aí bastante bom, sem grandes caldões, sem grande excesso de calor, como é habitual aqui nesta zona e portanto a cultura tem-se desenvolvido com bastante regularidade, sem apanhar aqueles grandes dias de calor que muitas vezes fazem entrar estas plantas em stress e qualquer stress vai provocar a morte de algumas folhas e a própria fotossíntese pode ficar desregulada, havendo portanto depois um desequilíbrio na planta, que é fundamental agora ao desenvolvimento para encher o número de grãos que já temos, tornar o peso de mil grãos o mais alto possível e tentar chegar com as folhas o mais tarde possível para que eles possam aproveitar toda a radiação, não havendo falta de água, vamos ter aqui uma possibilidade bastante boa, a ter uma boa produção, aqui já algumas, algum inseto cortou aqui as as barbas do milho, há algumas lagartas agora nesta fase que tentam entrar pela ponta da maçaroca, tem a ver que ter atenção às desfolhadoras, aos insetos que têm lagartas desfolhadoras que também são muito perigosas nesta fase, mas aqui não temos tido nenhum ataque significativo, normalmente os ataques começam por uma ou duas zonas onde se vê algumas folhas cortadas e depois podem-se começar a generalizar, preciso ter algum cuidado, para estar assento, o ano não está muito propício aos ataques, por enquanto não tem havido problema, a manutenção da rega agora é o mais essencial de tudo, para termos o máximo de aproveitamento do calor disponível, vamos a ver aqui por exemplo outro tipo de fungo, que é o morrão, há muito pouco a fazer, os ataques aqui não são muito grandes, mas aparece uma outra planta com estas, esta parte já da infecção. O mais perigoso agora será a piral, que pode instalar nas canas de milho, vindo a pôr em risco depois o equilíbrio e a cama do cereal é bastante perigosa, neste caso não estamos aqui com ataques, por isso deve-se tentar encontrar zonas perfuradas aqui na base, que é onde muitas delas conseguem entrar e ver-se perfeitamente se temos aqui já uma perfuração ou não nesta altura. o perigo agora também são os fusários, todas as fungos de solo que normalmente se desenvolvem aqui junto à base, infectam os caulos e tornam a planta mais ou menos sensível depois à cama, pois as variedades têm conseguido ser melhoradas para esta resistência, mas continuamos a ter alguns ataques ainda bastante perigosos, principalmente em terras de areia. Neste caso estamos aqui num solo argiloso, não apresenta grande risco, portanto os insetos serão o risco número 1 nesta fase.